Jogadão no couro preto da poste carreira Cordão de ouro e uns 40 gramas na dedeira Braço lacrado com a imagem da minha padroeira Me protege de toda maldade que tentam comigo Quem me protege não falha Deus é arquiteto da muralha E por isso ela nunca vai cair Vai cair por terra quem tiver na minha maldade A linguagem dos olhos que não é ver se é de verdade Meu filho incomoda muito mais que o sol da tarde Nunca é tarde, nunca é tarde Avisa lá que nós tá bem E a tendência é melhorar Chega as provação que vem Serviu pra fortificar Avisa lá que nós tá bem E a tendência é melhorar Chega as provação que vem Serviu pra fortificar Jogadão no couro preto da poste carreira Cordão de ouro e uns 40 gramas na dedeira Braço lacrado com a imagem da minha padroeira Me protege de toda maldade que tentam comigo Quem me protege não falha Deus é arquiteto da muralha E por isso ela nunca vai cair Vai cair por terra quem tiver na minha maldade A linguagem dos olhos que não é ver se é de verdade Meu filho incomoda muito mais que o sol da tarde Nunca é tarde Nunca é tarde Chega de papo furado De comédia que se faz de amigo Joguei fora o polo da latorra Pra não ter mais crocodilo comigo Lobo na pele de ovelha Que tenta tirar o foco da missão Fala, fala, só torei Esse é bad break Esse é vacilão Quem vai pela mente dos outros é pior Passa o pente fino Mato na unha Na inveja nós taca sal brus Olho gordo não entra na China Favelado sou cria do mu Só Deus sabe nosso dia a dia Quando vê meu sorriso no rosto Não sabe da metade da vida Tudo bem Nem Jesus agradou todo mundo Adão tinha tudo e comeu a fruta Veja bem Meu passado recente Messias por duas moedas Traído por Judas Yeah, yeah, yeah Falou que tamo junto Eu tô junto com Deus Ele que é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou desse perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Falou que tamo junto Eu tô junto com Deus Ele que é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou desse perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Chega de papo furado De comédia que se faz de amigo Joguei fora o bolo da latorra Pra não ter mais crocodilo comigo Lobo na pele de ovelha Que tenta tirar o foco da missão Fala, fala, só torei Esse é bad break Esse é vacilão Quem vai pela mente dos outros é pior Passa o pente fino Mato na unha Na inveja nós taca só o brus Olho gordo não entra na China Favelado sou cria do mu Só Deus sabe nosso dia é dia Quando vê meu sorriso no rosto Não sabe da metade da vida Tudo bem Nem Jesus agradou todo mundo Adão tinha tudo e comeu a fruta Veja bem Meu passado recente Messias por duas moedas Traído por Judas Yeah, yeah, yeah Falou que tamo junto Eu to junto com Deus Ele que é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou desse perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Falou que tamo junto Eu to junto com Deus Ele que é meu amigo Sempre me protegeu Me livrou desse perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ele a gratidão Tchau 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 Um metro e sessenta de altura Corpinho de academia Percei na boca, num bico Sorriso que contagia Fora o pés de trinta e cinco E toda semana, renova a marquinha Pra ficar gostosa, bronze na laje Unha de fibra, vira felina Peça na cama, vida selvagem Só tem duas tatuagens Escrito me enfoca, me bate Só quer fumar lemon ice Nascer da chocolate Seus olhos vermelhos combina Com a cor do batom Em quatro paredes, adora fuder Mas ouvindo meu som Abusada rasgou minha camisa Quebrou meus cordão E aí, não faz isso comigo não E ela diz que não, diz que não Mas querendo sim Quando vem o pretão, com os cordão Vem revalar pra mim Sabe que nós tá moldado E muito mais pra lá que boa O sol tá cheio do placo Que não é cabelo a voar Eu vou falar dessa bebê Picatista de TV Ela tem a malícia no olhar Ela sabe do jeito que me provocar Ela gasta na praia, ela chama as amigas Fecha camarão e faz arrevoar Ela não quer os cara que banca Coração seco igual uma planta Só quer viver a vida em quatro paredes Ela arranha minhas costas com a unha de gel Só quer fuma maconha deitada na E ela passa a nascer do um pouquinho do meu Do ice, do body Me diz o que tu quer fumar Essa eu trouxe da sorte E hoje eu te faço gozar Essa é daquelas que surpreende Lida de costa, lida de frente Cabelo preto na bunda 1 metro e 60 de altura Corpinho de academia Ensina a boca no migo Sorriso que contagia Fora o peso em 35 Aí levou o coração do maloca, tá ligado? Puxo na quebrada capivara, não tem nada Não tenho nem o que falar Tem sua moto, tem seu carro Mini independente Burra, aí eu tiro o chapéu e fica Até fiz a música pra ela Nem precisa elogiar A feiticeira Só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol e brilha mais que a lua Anjo que caiu do céu Linda nos olhos de mel Tatuagem delicada deixa mais princesa E o cabelão bate na bunda tipo Rapunzel Fez branche californiana Faço perfume da Virginia Se sentia mais poderosa 1 metro e 60 de pura delícia De puro desejo, pura sedução Já jogou feitiço em vários coraçãos Colate com pimenta é o que define ela Feiticeira Só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol e brilha mais que a lua Anjo que caiu do céu Linda nos olhos de mel Tatuagem delicada deixa mais princesa E o cabelão bate na bunda tipo Rapunzel Fez branche californiana Faço perfume da Virginia Se sentia mais poderosa 1 metro e 60 de pura delícia De puro desejo, pura sedução Já jogou feitiço em vários coraçãos Colate com pimenta é o que define ela Feiticeira Só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol e brilha mais que a lua Anjo que caiu do céu Linda nos olhos de mel Tatuagem delicada deixa mais princesa E o cabelão bate na bunda tipo Rapunzel Fez branche californiana Faço perfume da Virginia Se sentia mais poderosa 1 metro e 60 de pura delícia De puro desejo, pura sedução Já jogou feitiço em vários coraçãos Colate com pimenta é o que define ela